Eu amo o Senhor, minha força, o Senhor é o meu roxinho, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus em quem eu confio, meu escudo, força da minha salvação, meu refúgio. Eu envolvo o Senhor, digno de todo o louvor, e fico livre de meus inimigos. Gabi. O Senhor, digno de todo o louvor, e fico livre de meus inimigos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, digno de todo o louvor, e fico livre de meus inimigos. O que é isso? 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 O que é isso?